Gente, vocês não estão preparados? A gente vai conhecer a estufa do Filipina e Fontana, que é um produtor de óias aqui em Holambra. Olha, é um paraíso, é muita coisa, é muita espécie maravilhosa que eles têm. Vocês vão visitar ela comigo, vão conhecer as espécies e vão tirar as dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram e eu vou tirar todas elas com eles. Vem cá, vamos lá conhecer. Vamos começar com essa daqui, que é a Kuminjiana, muito parecida com a Densefolha. Olha os detalhes. Essa daqui é a Finlansone. Olha só como é que é a folha dela. A folha dela é bem durinha, nem enverga e tem o detalhe das nervuras, que são lindas, lindas. Olha isso aqui. Aqui a gente tem as matrizes da Shepardy e Shepardy. Não, Shepardy, que não pode ser oxítona. Tá, Shepardy. Ou Shepardy. Não sei, alguma coisa dessa. Olha como é que ela tem esse formato das folhas. Parece uma vagenzinha. São bastante flores. E como ela é bem caída assim com essa vagem, deve ficar lindo com um cacho de flores. Tem uma cascata de flores e bem perfumada. Qual é a época que você falou? Ela é somente na primavera mesmo. Só na primavera. Não adianta... Ela gosta mais de calor, né? Quanto mais quente, mais flor ela vai dar. Entendi. Não adianta ver agora no inverno que... É, agora no inverno é só apreciar as folhas dela mesmo. Essa daqui é a compacta. Isso, essa é a compacta. Essa aqui é recém-plantada, né? Recém-plantada. Daqui a uns meses tá ficando tamanho pra venda, né? Sim, essa daí é um pouco mais demorada, né? Pra ela chegar num padrão comercial mesmo, é pelo menos mais uns seis meses. Bastante. Ela já tem quase um ano. E a dica que a gente tava falando pra ela é ficar atento às folhas da base, né? Isso. Você tem que sempre observar o caule próximo ao substrato. Se ele tá com algum dano, tá meio necrosado, tem algum sinal de problema. Porque como ela é uma planta bem rústica, bem resistente, às vezes o problema tá bem próximo ao substrato e como elas ficam penduradas, você acaba não vendo. Não vendo. E aí quando ela apresenta as folhas murchas ou começa a cair as folhas, o problema já Já tá avançado. Já tá avançado, já surgiram outros oportunitos, outros problemas. Aí fica até difícil de identificar o que que houve, né? Sim, é porque às vezes a pessoa acaba no manuseio do plantio quebrando, quer transplantar pra um outro vaso. Ou às vezes caiu alguma coisa em cima. Ou é até uma broca que ela pode tá pegando ela. Então... E acontecendo isso, começou a ter qualquer problema aqui na base, o recomendado seria Então, se você identificar a tempo, aí você tem que observar a raiz. Se a raiz ainda está saudável, se tem aparecimento já de fungos. Aí é só sentir o cheiro. Sentir o cheiro de fungos, de cogumelo, é sinal de fungos. Então, assim, provavelmente a raiz também já tá comprometida. Mas se a raiz estiver saudável e ainda estiver tendo o transporte da seiva, pode estar cuidando e ela vai voltar. Entendi. Se não, faz a poda mesmo acima do ponto que tá o dano. E faz uma muda. E aí pode fazer, dependendo do tamanho, várias mudas ou apenas uma, né? Replantar mais uma. E fazer muda é tranquilo, né? Sim, você pode fazer tanto na água, né? Aham. Colocar na água, você vai conseguir que apareçam as primeiras raízes. Aí depois de um tempo é só plantar. Só plantar. Um vaso com substrato. Entendi. Aqui tem a queridinha do povo. A Kerry. Essa daqui é a Royal Kerry. Que a gente vê, às vezes, só um vaso com a folha, né? E aqui tá na cuia. Cuia 21, né? Isso, a cuia 21. Ela já é uma muda, né? E aí se você colocar ela num pergolado, alguma coisa do tipo, ela chega a mais de 4, 5 metros de altura. Nossa, fica gigante. Você vai conduzindo ela para os fios ou... Ah, tem umas ali, ó. Ali é a matriz, né? Isso. Essas daí são onde a gente retira as folhas, né? Vou mostrar para vocês. A gente retira as folhas para estar fazendo o plantão de 4, 11 para vocês, que podem enraizar. Olha o tamanho. Ah, aqui tem no meio também a Kerry variegata. Olha que linda. E ó, a bicha sobe. E dá para ver que todas as Kerry variegata estão aqui na ponta, pegando um solzinho, né? Ela precisa de mais sol. Exatamente. Para ela ter um crescimento um pouco mais rápido, você precisa dar uma forcinha na luz, né? Para ela ter um crescimento bacana. Variegata, né? A planta variegata. A variegata, em geral, ela necessita um pouco mais de luz que as... e não só variegata. Entendi. Essa daqui eu não conheço. Essa daqui é a croniana. Croniana. É, também conhecida como sweetheart. Sweetheart. Olha que linda. Com mini coraçãozinhos, tá vendo? Que linda. Ela também tem uma florada bem intensa, só que as flores são bem pequenininhas. Mas o perfume é bem parecido com o Dama da Noite. Então é bem forte, né? É bem forte. Ele chega a ficar... e pegar todo o ambiente. Olha como é que fica linda ela pendente assim. Essa é... Aqui tem a foto da flor dela. Ah, aqui, ó. Olha que linda que é. Olha a sweetheart croniana. Essa daqui já tem pra venda? Sim, essa já está comercializada. Hoje nós temos 18 variedades comercializadas. Aham. Essa é uma delas. Já encontra, então, pra venda. Já. Alguém vendo alguma aqui querendo, não adianta bater na porta daqui. Não, né? Somente nós vendemos na cooperativa, né? Através da cooperativa. Pelo velho. É, mas pode encontrar nossos produtos em qualquer loja do Brasil que trabalhe com produtos da cooperativa, né? Então... Essa é só pedir pra solicitar. Falar, olha, eu quero arroia tal variedade do produto da Filipina e Fontana que o intermediador já vai... Já vai conseguir pedir. E vai poder fazer. E aí pode pedir por variedade, pode pedir por variado, tem... Ah, vocês vendem, por exemplo, um mix de... Sim, sim. A pessoa... Você fala, não, eu quero que você pode selecionar as variedades que ela quer. Ah, que ótimo. Eu falo, ah, eu quero do total do pedido, eu quero que seja tanto de tal variedade, ou quero um misto, me manda as mais bonitas, ou eu quero todas somente da Carey, tem... Entendi. Ó, perfeito, gente. Já dá pra... Dá pra pedir um lote só de misturada, então. Exatamente. Dá pra mandar até 18 variedades. Nossa. E vocês têm mais de 20... Quanto que você falou? Na verdade, são mais de 80 variedades que nós temos já aqui. Nossa, é muita coisa. São mais de 80 variedades. Mas a maioria delas estão ainda em fase de teste. Tá. Essa daqui você estava falando que é uma das que estão crescendo agora, né? Ah, essa aqui a gente não pode pular. É, essa é a Jungle Garden. Tadinha. Jungle Garden. Olha que linda. Essa foi feita essa semana, né? Transplante. Olha. Alguns vasos mais velhos estão no fundo. Ah. Mas é lindo o detalhe aqui da folha. Sim, ela tem essas manchas, né? Que é bem característico dela e da Red Button, né? Aham. Que linda que ela é. Aqui tem umas bem clarinhas aqui. Deixa eu ver a lá de trás. Mais desenvolvida. Essas aqui são como chega já para o cliente. Pegar uma aqui. Olha. A cuia é bem cheia. Bem cheia e ela vai se entrelaçando aqui no suporte. Que linda que é. Olha. Olha. Não posso esquecer de nenhuma. E essa daqui. É a Dense Folha. Dense Folha. Que a gente estava falando que é bem parecida com a. Isso. Não as folhas, né? A flor. A flor. A flor é bem parecida com a Comindiana. Com a Comindiana. Isso. E olha que linda que ela fica. E olha que linda que ela fica. Parece um arbustinho, né? É. O pessoal que trabalha aqui com a gente costuma brincar que é pé de limão. Parece mesmo. E olha que linda a folha nova dela. Bem clarinha. Linda demais. Essa daqui deve chegar para o consumidor esse ano ainda? Não. Essa já está também. Ah, já está também. Essa já é comercializada. A Jungle Garden também já é. Olha. Jungle Garden. A Compacta também já está. Comindiana também. Olha. Todas que nós falamos até agora já estão. Menos a Roya Carry Varia Gata muda. Tá. Nós comercializamos a Roya Carry Varia Gata somente a folha enraizada. Ah, no copinho. No potinho 6, no potinho 11. Fica na autoestufa. Tá. Aqui, olha. Tem bastante compacta aqui pendente. Olha. Mais da Carry. Coração. E aqui tem a Bela, né? Isso. Tem o... A Bela, ela sofre um pouquinho no inverno, né? Ela não gosta muito de frio. Então, ela fica um pouco mais... As folhinhas aparecendo um pouco mais judiadas. Aham. Tão saudáveis. Tão saudáveis, sim. Tão saudáveis. E essa daqui é a Bela comum. Porque tem a... Aqui nós temos uma Alba Imaginata. Aqui, olha. Olha. Está aqui do lado. Que linda que ela é. Olha isso. Essa está em fase de testes ainda. Está muito linda. Olha os detalhes da folha. A flor dela é idêntica, né? Aham. A vez. A comum. E está bem cheia. A cuia chega para o... Essa daí já é a matriz, né? Essa é a matriz. Essa aqui é a fase de teste. Que por ser variegata é um pouco mais lenta. Aham. Então assim, os vasos que eu tenho dela é tudo ainda para fazer teste. Para fazer teste, experimentar. Exatamente. Nossa. Nossa. Pô, vai ficar doido quando ver. Essa daqui ainda não tem para vender, então. Não, essa ainda não. Aqui tem mais da... Aqui é um pouco mais da Carrie. Essa daqui é a Austrális, né? Sim, é a Austrális. Essa também já está disponível. Sim, essa já está sendo comercializada. Olha que linda. Uma curiosidade sobre ela é que ela se dá muito bem em cidades litorâneas. Hummm. Ela gosta de uma maresia. De uma maresia. É. E olha, a folha dela é bem grandona. Sim, ela adora o verão. Hummm. Então assim, nos meses de dezembro e janeiro, o crescimento dela acelera muito. Aham. E as folhas ficam bem maiores. Entendi. As folhas dela. Você falou de gostar de maresia, me lembrou. É... Um seguidor perguntou como que é a questão de ar-condicionado. Tem muita a ver não, mas... O ar-condicionado é meio igual para todas as plantas. Depende muito do local, se o local tem algum tipo de ventilação, se tem algum tipo de iluminação. Se está muito próximo do ar, se o ar... Bate direto. Então assim, são detalhes. Se faz mal para nós, faz mal para a planta também. Faz mal para ela também. Então assim, se não estiver próximo ao ar-condicionado, tiver um ambiente que tenha ventilação e tenha entrada de luz natural, a planta... E não for temperaturas muito abaixo, muito frias. Sim. Então assim, não tem problema nenhum. Tá. E questão de umidade? Teria que... Umidade, assim, ela gosta de umidade. Não na raiz. Então se o ambiente tiver com umidade, ela vai gostar. O que não pode é deixar água acumulada nos pratinhos. Sim, para poder ser a raiz. Isso, deixar a raiz encharcada por muito tempo. Aí você acaba matando até a planta. Tá. Então assim, a umidade no ar é bom. No ar, nas folhas... Pode borrifar, não tem problema. Sabe, não pode... Lógico, em excesso não é bom. Mas assim, pode dar uma borrifadinha de vez em quando, quando estiver muito seco. É até bom, porque daí você evita de estar molhando sempre o substrato. Porque o substrato dela pode até secar. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Em geral, todas as folhas, elas toleram um período de seca. De seca. Não pode ser demais, porque senão você acaba perdendo até o substrato. Ele acaba ficando seco demais e para você recuperar a umidade dele demora um pouco mais. Aí você tem que estar fazendo um encharcamento dele. Entendi. Então assim, é bem aquela sensibilidade. Colocou o dedo, sentiu a umidade, não precisa molhar. Não precisa. Exatamente. Dá para esperar uns dias. Dá para esperar uns dias. Porque a folha dela é grossinha, né? Então ela aguenta... Exatamente. Ela tem uma reserva, não tem tanta necessidade hídrica assim não. Entendi. E eu imagino que pessoa que tem ar-condicionado, seja bom, talvez, borrifar um pouquinho mais a folha. É. Principalmente se não tiver muita ventilação. Entendi. Não com muita frequência e preferência nas partes do dia mais quentes. É, amanhã, não muito para o final do dia, para não deixar à noite. À noite passar todo. O problema da umidade é se as folhas passarem molhadas à noite. Aí você tem problema com fungos, né? Entendi. Então é bom evitar. Entendi. Então anota, hein, gente. Pode deixar secar um pouquinho o substrato, não tem problema. É aquele negócio, né? É sempre mais fácil matar uma planta com excesso de água do que por falta, né? Exatamente. Porque quando vê com excesso de água, já está lá na frente. Ah, essa daqui qual que é, gente? Essa daqui é aquela Dark. Isso, a Dark Red. Essa daí ainda está em fase de teste também, porque ela é da família da Jungle Garden e da Red Button. Ela é da Pubicalyx também. Aham. E olha que linda. Sim, então, essa é uma característica bacana dela. É o que diferencia ela da Red Button. Porque a flor dela é bem parecida com a da Red Button. Mas também tem algumas diferenças. Mas o principal diferencial são essas folhas iniciais. Entendi. Que é bem escura. Bem um vinho, um chocolate. Exatamente. Linda. Aqui tem a problemática, né? Que a gente estava falando que não sabe qual o nome. É, essa daí é uma delas, né? Essa daí, se eu não me engano, que é uma das matrizeiras minhas. Ela está cheia essa cuia. É, o gancho quebrou, por isso ela está no chão. A gotação dela é rosa. Você viu o que eu falei? Você vai ver vermelha. Essa aqui, então... Essa aqui, eu conheço ela como Crimson Queen. Crimson Queen. Isso. Não, desculpa. Crimson Princess. Princess. A Queen é a outra ali na frente. Isso, exatamente. E ela tem esse tom rosado. Porque tem outra... Tem uma outra parecida com a Carnosa Brasil. Porque a brotação dela inicial é bem avermelhada. Bem avermelhada. Tá. E aqui, às vezes ela fica assim também, né? Isso, é então. Ela acaba perdendo um pouco da variegação dela. É a mesma planta. A mesma planta. Só que ela acaba perdendo. Você pode ver que o talo dela, ela ainda tem a variegação ainda. E aqui, no mesmo talo, você encontra das duas. Das duas. Da comum, toda verde e a variegata. Que é uma instabilidade, né? Isso. Vai e volta. Isso, isso é comum nessa variedade. Ah, mas é linda. E essa daqui também está disponível para a venda? Não, essa não. Não? Essa não, porque exatamente um dos motivos é esse. O nome. É manter um lote tão uniforme. Aham. Essa daqui a gente falou? Não lembro. Essa é a silver pink. Silver pink. Ela está no finalzinho de lote, não está nos melhores dias. Ah, tá. Aqui a gente tem a verticilata. Isso, a verticilata. Olha que linda que ela é. Olha os detalhes da... Como ela fica bem vermelhona na borda. É questão de luz ou é esse? Na verticilata, assim, eu já fiz teste com ela com luz e água. Aham. Se você, tipo, deixar ela no sol, pegando luz direto do sol mesmo, ela fica com as folhas bem avermelhadas. Bem avermelhadas. E ainda vai produzir flores. Ela não fica tão comprida, ela fica mais compacta. Aham. Olha essa daqui como está bem vermelhona. Isso. E aí, se você também tira um pouco da água dela, ela também, quando o estresse hídrico, acaba... Entendi. Então é tanto o estresse luminoso como... Isso, exatamente. Gente, mas olha que lindeza. É, você pode até notar que esses vasos aqui acabam pegando um pouco mais de luz. Estão mais para cá, né? Isso, próximos à tela. Estão mais para a tela. Estão um pouco mais avermelhados, né? Olha. Estão um pouco... E outra característica é que qualquer, olha, isso aqui foi uma... Dobradora, tá vendo? Ela dobrou, ela cicatrizou e continua viva. E fica marcada. Só que ela fica cicatrizada, ela não perde a folha dela. Aham. Resistente, é bem resistente. Então você vai... Quanto mais velha, mais cicatrizes ela vai encontrar, né? Acaba tendo. Porque desde uma gota de água mais gelada, pode queimar alguma coisa, assim, acaba manchando. Ela tá fechando ela, né? Ah, e tem aqui, olha, tem a etiqueta com a flor dela. Flor de cera. Olha a verticilata, a flor é assim. E aqui, gente... Tá inverno, hein? Mas tem uma com flor aberta aqui, olha. Parece que abriu só para a gente. Qual que é essa, olha aqui? É a Pubicalyx Silver Pink. Silver Pink. Olha que lindeza, gente. Olha os detalhes, olha os espelhinhos ali na flor. Que coisa linda. É da Matriz, aqui ó. Né? Aqui é matrizeiro. Não, essa daí é uma planta que acabou, na hora do plantio, acabou misturando mais uma variedade. Ah, e ficou. Então ela ficou de xodó. De estimação. É. Tá aqui com a... Isso, ela tem a Crimson. E também, se eu não me engano, ela tem também a Carnosa junto. Misturada ali. É. Tem uma outra variedade junto também. Ai, que legal. Nossa, é para ficar doido aqui. É muita variedade, muita planta linda. Aqui já tem outra Matriz, né? Que você estava falando. Sim, essa é a Macrófila Albumaginata, né? Macrófila. Isso, essa é a Matrizeiro. É um dos nossos próximos lançamentos. Essa já está quase para entrar no mercado. Quase para... A gente pode mostrar ali, ó, o vaso já... O lote ali já sendo preparado. Quando você diz que está quase para entrar? Quanto tempo aí, vai? Essa vai ser já para o segundo semestre e vai começar a fazer os primeiros testes. Para lançar. Isso. E, ó, tem aqui as mudinhas que estão mais recentes, né? Tem algumas lá já mais velhas. Aqui as mais avançadas. Deve chegar para o consumidor final mais ou menos nesse tamanho, né? Isso. Esse é o padrão comercial dela. Olha, gente, olha que coisa linda. Já fiquem atentos. Já coloquem na listinha aí. Gardens que estiverem assistindo, já comecem aí a se programar. Quando é lançamento, assim, dessa variedade, e por ela ser variegata, não é tão rápida. Não tem poucas unidades. Então, assim, a partir do começo da primavera, já vamos estar aceitando os primeiros... Os pedidos. Os pedidos para reserva. Os pedidos para reserva, exatamente. Olha, e está muito linda. Tem umas aqui bem amarelonas. Com a... Ah, é. A gente vai mostrar uma em especial ali que está linda. Está com uma cor espetacular. Vamos mostrar logo? Porque está muito linda a bicha. Olha isso aqui. Olha. Ou é essa daqui que a gente estava falando? Não, é essa daqui mesmo que está bem. Olha aqui. Uma folha totalmente variegata. Essa foi uma mutação que teve, né? Daí ela ficou mais amarelada. Está linda demais. Aqui, olha. Tem outra. E, olha. Quando pega, fica estressadinha. Fica assim, né? Esse é o broto novo. Ah, é novo. Esse é o novo. Alguns brotos novos também só fazem isso. Algumas roias que são variegatas, elas fazem... Uhum. O primeiro broto, elas são um pouco mais avermelhadas. Uhum. Quer aproveitar? Vamos mostrar logo essas aqui, né? Isso. Todas as nossas roias são etiquetadas, né? Para identificar qual é a variedade. Tem a foto do nome e como vai ser a flor, né? Então, vocês vão ver lá o Filippini Fontana, flor de cera e aqui, olha, o nome da espécie. Essa daqui é a que... E atrás tem todos os cuidados também, né? Ah, eu não sabia disso. Tem. Olha, tem uma aqui. Essa é da Bicilata. Olha. Então, fiquem atentos, gente. Peguem a etiqueta e deem uma lida. Aqui tem tudo que precisa saber. E a foto da flor para você já ficar esperando. Olha, tem mais alguns aqui, olha. Red Button, olha que linda que ela é bem escura. Silver Pink. Silver Pink é a que a gente viu agora há pouco ali. Isso, exatamente. Aquela que você acabou de filmar. Tá vendo? É parecida com a Jungle Guy, que é da mesma família, ó. Essas três são da mesma família. É bem parecida, né? Dá para ver. Então, até as folhas são bem parecidas. Comigiana, que fofinha. Comigiana também é muito parecida com a Densifolha, tá vendo? Aham. Como é mais amarelada que a outra. Essa é a do Royal Carry. A Sweet Red que você também acabou mostrando. A da Compacta. Ah, que linda. A Flora Compacta, da Australis. Ah, e a Compacta Variegata, a Flora é parecida? É parecida também. É parecida também. E aqui ainda tem mais, ó. Essa é a Roya Bella, a Finlansone, a Roya Root ou a Roya Gigante. Gigante. Ah, essa aqui a gente vai mostrar. Sim. Tem uma ali. Tem. Tem a Roya Tricolor. Essa é a Roya... Ah, não. Essa é a modelo antigo. Essa é a Shepard, a primeira que você mostrou. Ah, que linda. Isso. E a última é a mais comum, a carnosa. Certo. Ó, aqui mostrando de novo. Essa daqui é a... Densifolha. Densifolha. Por pouco não pegou a flor aberta. Olha. Olha isso aqui, gente. Questão de umas semanas aí, né? Sim. Poucos dias ela vai estar abrindo. Que linda que ela está. Ó. Olha a Densifolha. E essa daqui gigante é a Australis. Olha. A etiquetinha com o nome. Olha o tamanho disso, Brasil. Olha o tamanho disso. Maior que minha mão, quase. Vamos continuar que ainda tem mais coisa. Vamos lá. Essa daqui é a carnosa comum. A floriceira da vovó. Essa daqui é a comum. Isso. Essa é a Red Button. Red Button, que a gente viu a flor na etiquetinha ali, ó. Olha como é que é linda. Assim que ela vai. Padrão. E ó. Bem cheia. Vários brotos. Sim. Tá linda. É um pouco que as pessoas se preocupam quando chega em casa. Ah, mas quanto tempo vai levar pra florir? Assim, a roia, normalmente, elas, após o inverno, a maioria delas já começam a entrar no processo de floração. Porém, elas precisam estar adaptadas ao ambiente. Então, assim, a minha roia não deu flor esse ano. Às vezes, ela é recente. Então, às vezes, ela vai dar flor só no outro ano. Ela se abençoar, adaptar ao local. E também tem a questão que muitas pessoas pegam o vaso, a primeira coisa que faz é trocar. Não, não faça isso, né? Não, principalmente com a roia. A roia, ela é acostumada a ficar em lugares apertados na natureza. Em árvores, em pequenos espaços. Então, se você aumenta muito o espaço dela, ela vai ficar preenchendo de raiz, vai preencher com folhas e não vai florir tão rápido. Vai demorar pra florir. Então, se você manter na cuia, colocar no lugar, não ficar trocando muito. Muito de lugar, deixa ela quieta. Deixa ela quieta. Ela gosta de ficar no cantinho dela, sossegada. E aí, não tem muito segredo. Ela vai começar a florir. A partir da primeira florada, vai ser cada vez mais curto o intervalo. Exato. Então, dica pra floração seria, deixa ela quieta, não mexa na raiz. Isso. Pode adubar, vai ajudar. Adubação comum. 10, 10, 10. Se tiver uma orquídea, tiver adubo de orquídea, ela também aceita. Ah, então. Ajuda também. Não tem frescura. Não tem frescura, mas nem precisa adubar muito, sabe? Tipo, uma vez por mês, assim, é tranquilo. O desenvolvimento dela, no começo, vai ser lento. Mas depois que ela atinge uma idade um pouco maior, ela começa a crescer cada vez mais rápido. Vai cada vez mais rápido. Entendi. Olha, tem uma outra aqui que eu sou apaixonado. Essa daqui é a Queen, né? Tricolor. Tricolor. Isso. Olha a Tricolor. Aí, tá vendo? Até eu tô me confundindo. Olha que coisa mais linda, Brasil. A variegação dela, como é que é na borda. A gente tava falando, né? Que tem gente que chama ela de Album marginata também, né? Então, eu tava pesquisando sobre ela, porque surgiu a dúvida que tem... Algumas pessoas estavam questionando que ela não era a Roya Tricolor. Sim, a Roya Crimson Queen. Mas eu não... Não foi assim que eu descobri ela, né? Quando me apresentaram essa variedade, me apresentaram como Tricolor. E a justificativa era porque ela é verde, tem o tom amarelado e os brotos novos são rosas. São as brotações novas. Por isso que é Tricolor. Porém, hoje, eu tava pesquisando, eu vi que existe na Europa chamado como Carnosa Album marginata. Que faz sentido que são as margens variegadas. E essa folha aqui, por exemplo, que tá toda variegada? Ela vai ficar branca igual essa. Vai ficar assim, ó. Isso, e aí ela vai interromper praticamente o crescimento dela. Não vai fazer... Porque não faz fotossíntese aqui, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma das coisas que acontece com essa variedade. Algumas folhas acabam ficando brancas. Fica bonita, não morre. Uhum. Fica até... É esteticamente. Esteticamente bonita. Mas pra planta, não... É, ela vai ter... Talvez ela solte um broto lateral, alguma coisa, mas normalmente ela dá uma estagnada. Olha que lindinha essa daqui, com um ramo inteiro, todo rosinha. E isso aí tem a ver também, afeta a questão de crescimento, né? Ela vai crescer um pouco mais lento. Sim, com certeza. E aqui é o tamanho que... Essa daqui já tá... Essa daqui é um lote de matrizeiro, né? Matrizeiro. Pode ver que tem... Quanto mais ela vai ficando, mais folhas brancas ela vai tendo, tá vendo? Aham. E principalmente se você der muito corte. Uhum. Porque aqui foi dado corte pra fazer muda, né? Uhum. Mas o normal dela é assim. A comercialização dela é dessa forma. E essa daqui já tá disponível pra venda? Já, essa já. Ó. Essa ainda só não tava pra venda, porque não cresceu o suficiente ainda. Mas ela vai ficar um pouquinho maior. Tem alguma aí que esteja no tamanho? Sim, tem. Aí pro meio tem alguma assim. Vamos mostrar lá. Assim já é um padrão comercial. Olha que linda. Tá linda demais. Também vai etiquetada, com brotos novos. Tá crescendo. Assim, saudável. Muito linda. Eu sou apaixonado. Eu tenho uma dessa que tá presa. Ela vai chegar... Ela chega no mercado com etiqueta de tricolor. Aham. Então, como eu tava explicando pra você antes, a nomenclatura que nós usamos é a tricolor. Então, assim, se tem alguma diferença aí em outro lugar, assim, acho que não vem ao caso. Mas o que importa é bonita. É muito bonita. A flor dela é bonita. Vale a pena. O nome popular é... Eu conheço como tricolor. Pois é. Eu já ouvi falar de variegata, de Brasil. Ó, é aqui? Eu não posso perder. Cadê? Tem uma root florida que eu não posso perder por nada. Mais que uma flor ainda. Olha isso aqui, Brasil. Essa daqui é a Oia gigante. Root, né? Isso. Olha o tamanho da folha. E olha o tamanho da flor. Olha que coisa linda. Tem uma outra, ó. O cacho fechado e tem uma aberta aqui embaixo. Linda demais. Parece de plástico, né? Pois é. Não parece que a planta... É... Parece planta de plástico mesmo. É, mas a root, normalmente, ela é um pouco mais alaranjada e amarelada. Essa nós separamos porque saiu verde. Então nós separamos e ficou pra coleção. Pra ver se... É, porque é essa que estão pra comercialização. Ah, é. Tá aqui. Ela tem a foto da etiqueta lá, ó. Na lateral. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa é a flor mais real dela. Ó como é que é. Costuma ser a flor. Ó, gigante root. E essa daqui... Essa aqui tá crescendo agora. Isso. Essa aí é plantio recente, né? Plantio recente. Não tem culpa, soltar as folhas novas, né? Ah, tem umas ali, eu acho que... Mais adultas, né? Ou não? É, tem algumas aí que já estão sendo comercializadas. Deixa eu pegar uma aqui. Isso, essa já dá pra... Ó, essa daqui... Já tá no tamanho... Quase indo pro... Isso, e a root, né? Ela é... Ah, mas é muito rala, é só uma muda. A root, ela tem um crescimento muito rápido. Uhum. E ela toma conta do lugar também. Então, assim, se tiver muitas mudas aí... E a pessoa tiver num apartamento, alguma coisa... Então, vai dar muita folhagem e tal. Hum, entendi. Ela sozinha com o tempo. Já ocupa. Se você ficar enrolando ou... Tutorando ela pra algum outro lugar... Ela vai ficar enorme. Uhum. Então, por isso que é vendido só uma muda. Entendi. As que não crescem tanto, que dão mais moita, assim... Aí tem que lixer o vaso. Exatamente. Coloca mais mudas no vaso. Então, se você notar que a roia tá com uma muda só... Você pode ter certeza que é porque o crescimento dela é grande. Entendi. Que é o caso da roia-carry, da australis, da root. São plantas bem grandes. E é muito linda. Ó, a gente tá chegando aqui na parte de montagem de vaso, substrato. Aí eu queria te perguntar. Questão de substrato. O que que você... Bom, a pessoa a princípio não é nem pra mexer muito, né? Comprou... Entendo que... Por isso que é uma planta que vai durar anos e anos, vai durar, é natural que o substrato com o tempo vá lixiviando. Uhum. Conforme você vai adubando, molhando e tal. E aí a pessoa pode tá colocando no mesmo vaso mesmo. Uhum. Em cima. É. Levantar, tentar levantar um pouquinho, jogar por baixo, colocar por cima mesmo. Muito bom. Entendeu? Colocar por cima. E já vai ajudando. Se for passar por um vaso maior, não muito maior do que já tá. Uhum. Não, passa por uma cuia 25, uma cuia não num pote 40, um vaso muito grande. E não um vaso muito fundo também. Entendi. Entendeu? Então, opte por cuia um pouco mais baixa. Tá. Entendeu? Então... E tem a questão de floração também, né? Eu ouvi falar que tinha que... A raiz dela tinha que tá um pouquinho ali apertada. Isso, é. Exatamente. Porque a partir do momento que ela ocupou todo o espaço ali e tal, daí que ela vai... Vai querer crescer pra... Pra se reproduzir. Entendi. Senão ela vai ficar preenchendo raiz, dando broto. Se ficar bem maior pra depois começar a florecer. Entendi. E... A questão... O substrato é um substrato misto com casca, né? Tá vendo? Casca de... É. A casca é boa porque, assim, como a maioria delas são epícteas, então elas gostam de estar se fixando e tal e tal, e não pode ser muito arenoso, né? Que aqui ainda tem um pouquinho mais, que acho que é final de plantio. De plantio. É, tava limpando aqui. Mas pode notar que tem bastante matéria orgânica, porém, bastante casca também. Pra não ficar também muito... Isso. Segurando muita umidade, né? Aí você pode tá comprando tanto um substrato bem... se não tiver a opção já misturado, um pouquinho de casca de tindos misturado com outro já é o suficiente. Tá. Um substrato comum. E acho em lojas... Substrato de orquídea seria uma boa ou não? É, algumas variedades suporta até ficar só na casca. Hum... Algumas variedades, mas aí já é um pouquinho mais complicado. Aí depende da espécie. É, exatamente. Então o ideal é um misto mesmo. Misto. Pegar um pouco de casca, um pouco de substrato vegetal comum. Comum. E tá fazendo uma mistura. Tá, entendi. Bom pra... Isso aí eu vou anotar. Eu sempre fico na dúvida também. Ah, vamos mostrar aqui essa aqui linda. Não lembro se eu mostrei. É a bela, a bela eu vou imaginar. Te mostrou ela antes? Mostrou, né? Mostrou, fui lá atrás. Mas olha que linda que ela fica. Vou mostrar de novo. Merece. Pra cá. Essa parte ali. Aqui é o berçário. Berçário, olha o berçário. Matrizeiros e mudas novas. As mudinhas estão todas no potinho, né? Menor, pra crescer. Essas aqui vão lá pra frente e depois, né? Essas aqui, na verdade, foram folhas que o pessoal questiona muito. Então, ah, quando eu compro a minha folha enraizada, ela não brota. Ó, brotou. Tá vendo? Era uma folha. Aham. Então ela era de um lote que foi comercializada somente a folha. Só isso ali. E brotou. Então todas elas são brotas, tá vendo? Aí elas vieram da estufa lá de cima, lá onde elas ficam. E essa daí é? Essa é especial. É, ela brotou splash. Ela era comum, mas ela brotou splash. Que linda. Então as novas folhas vão ser todas essas... Muitas que brotam da folha acontecem isso, ó. Vem, agora essa daqui. Isso, splash, splash. Tá vendo? Todas elas são de folhas. Aí elas vieram pra cá, porque como lá só ficam as folhas, né? As folhas são aqui embaixo. É diferente. Só que daí pode ver que não são todas que nascem com a folha perfeita, tá vendo? Muitas nascem com a folha um pouco deformada, as primeiras. Mas depois estabilizam. Então ela vai, com o tempo, ela vai tomando a forma comum. Entendi. E esse ali? Esse é um lote novo de matrizeiro que foi plantado essa semana. Gente, olha que coisa linda. A aqui é a de folha da variegata. A Carrie variegata. Olha que coisa linda. Eita, aqui tem umas aqui totalmente. E também, tá bastante tempo aí que aconteceu isso com ela. Ela ficou inteirinha. Tá toda variegata. Eu nunca tinha visto uma assim. Linda demais. E é o mesmo caso, acho que da tricolor, tá vendo? São as mais velhas. O lote mais novo você não vê. Aqui é um lote mais novo. Não vê ela toda assim. Só parte. É. Algumas um pouco mais, tá vendo? Tipo essa daqui. Isso. Ah, tá linda. Essa daqui eu não lembro. Aqui é aquela que você tinha falado Brasil, né? Isso. Essa daí eu conheço. Pode, claro. Essa daí me foi apresentada como a Carnota Brasil. Olha, gente. Compara com aquela que a gente tinha visto, que era rosinha. Ela é um, quase um vermelho, né? Uma cor bem intensa. É, e até a folha também é mais larga, né? Aquela lá tem uma folha um pouco mais fina e dobrada, né? Aham. Essa aqui ela tem uma folha reta e mais larga. Mas também acontece de ficar totalmente verde. Totalmente verde, tá vendo? A mesma ali. São poucas as que mantiveram. Mas é linda. Essa daqui é o que? Eu não conheço. Então, essa daí é uma variedade que nós não identificamos. Se alguém souber. Olha, se alguém souber, comenta aqui no vídeo. Mandou pra mim pra tentar deixá-la florir. Consegui tirar as flores de uma matrizeira dela. Mas nem pela flor a gente conseguiu identificar. Eita. Que ela é bem escura, né? Ela tem uma cor bem vinho. Bem durinha também a cor dela. Que linda. Nossa, tem um brilho. Sim, mas ainda não está identificada. Olha, vamos... Se alguém souber. Dessa mudinha que você plantou hoje, quanto tempo até ela chegar no vaso pronto pra vender? A Austrália, em específico, aproximadamente um ano. Um ano. Um ano. Então, gente, demora. Não é uma coisa assim, rapidinha que... Sim, demora, demora. Porque ela precisa preencher todo o vaso. Ela precisa ter a certeza que ela vai chegar e vai continuar bem. Tem que sair com qualidade. Sim, com certeza. A gente preza muito por duas coisas. Tanto a qualidade da saúde da planta. A planta está com uma folha... Mas é normal. Por ser uma planta mais velha, sabe? Então, você tem que manusear. Ela se enrola. Então, acaba tendo algum machucadinho, alguma coisa. Então, é natural você encontrar danos. Uma roia, porque ela é uma planta velha. Então, assim, nós temos plantas, nós comercializamos, que tem dois anos. Então, assim, é difícil você ter uma planta... Pegar totalmente sem nada, sem nenhum... A gente acaba tendo um machucado, uma praga, alguma coisa que a gente combate. Então, assim, ela vai estar saudável. A raiz vai estar saudável. Ela vai estar num vaso bom, num substrato bom. Vai estar com um adubo legal. Então, ela vai chegar saudável e não vai morrer. E também é a certeza que é aquela variedade. Mesmo que está com a foto da etiqueta, é aquela variedade. Então, assim, com certeza a flor que vai dar na casa da pessoa é aquela que está na etiqueta. É aquela que estava esperando que estava na etiqueta. Então, daí é até mais fácil para colecionar, né? Sim. Porque aí sabe certamente qual que está. Exatamente. É por isso até que aquela escurinha que a gente mostrou não está ainda disponível. Isso, exatamente. Porque não sabe nem qual que é ainda, né? Exatamente. Eu preciso ver a flor certinho, identificar as diferenças entre elas. Para poder fazer uma etiqueta correta. Para orientar bem. Porque às vezes, no mesmo pedido, você coloca quatro variedades diferentes, mas são muito parecidas. Muito parecidas. Para saber qual que é. Exatamente. Acaba confundindo. E como eu te disse, para poder ter umas plantas mais adaptadas ao Brasil, porque elas vieram de fora as minhas plantas caries, né? E eu consegui tirar a semente delas. E essa daí veio da semente também. Essa daqui, variegata, que você disse? Só que aí eu estou deixando ela crescer mais, ficar mais forte. Eu ainda não fiz nenhuma poda, não tenho a retirada para muda. Deixa ela se estabelecer, né? Se alguém perguntar se já tem disponível. Não tem, não tem. É, uma única variegação que deu aí, uma mutação. E a variegação é bem diferente da tradicional, né? Sim, sim. O formato da folha também é mais alongado. A cor do caule dela também é diferente. Se você olhar perto do ponteiro dela, ali, você pode notar que ele é meio mais escuro também. Sim. Linda demais. E essa daqui não sabe ainda qual... Não sei nem se eu vou conseguir propagar ela com essas cores. Acontece, né? Sim. Uma mutaçãozinha. Pode ser que eu faça a muda dela e ela fique verde, ou ela fique variegata, ou ela mantenha. Então, ainda não cheguei nesse ponto com ela. Entendi. Estou deixando ela crescer mais um pouquinho. Ela tem que correr riscos. E essa daqui é uma matriz da Kerry comum, né? Isso, isso, isso. Aqui, ó. Vai subindo. Ai, gente, é muita coisa. É para ficar doido aqui. Parabéns, porque, olha, todas as plantas, todas as mudinhas estão lindas. E aqui, essa aqui é uma que o povo fica doido. Sim, essa daí é a compacta comum, né? Compacta comum ali. E a... Compacta variegata. E também agora eu vi como álbum marginata. Ih, aí ferrou. Vai mudar a etiqueta. Está pronto, ó. Já tem pago, viu? Tá. Nada? Oi? É, essa daqui, então, você viu como álbum marginata agora. Eu conheço ela como compacta variegata. Pois é, o compacta variegata. E aí agora, quando eu achei aquela lá como carnosa álbum marginata, achei ela também como compacta álbum marginata. Que também faz sentido, né? Porque as bordas também servem. É, não está errado. É, acho que as duas devem estar corretas. É. E essa daqui, quanto tempo aí para chegar no mercado? Porque não está ainda disponível, né? Essa não, essa vai demorar ainda. Essa vai demorar um pouquinho. Mais de um ano. Sim, sim. Com certeza. É, a compacta comum já é, já é demorada, né, a crescer. Sim, sim, já é demorada. A variegata, então. Mais ainda. E eu vejo muita gente com problema nela, questão de, ou da folha secar, fungo. É, é aquilo que nós estávamos falando, né? Por ela ser uma planta bem resistente, bem carnosa mesmo, o problema às vezes está na raiz. Na raiz. No começo do caule e você demora para identificar. Quando ela começar a murchar, o problema já está avançado. Já é alguma coisa meio séria. Entendi. É, até a Patrícia do plantão do Mopê teve problema com ela e teve que colocar no esfagno. Não, colocou na água para enraizar um pouco e depois no esfagno. Dependendo da lesão ou o que aconteceu, você pode fazer isso. Você pode, tipo, estar tirando o substrato para ver como está a raiz, tirar tudo, ver se tem alguma podridão. Então, se você notou que a raiz está saudável, você consegue. Fazer isso. Ou até num substrato novo, que às vezes o substrato também já está com alguma coisa, né? É bom dar uma limpada, coloca o substrato novo e acaba recuperando. Porque ela é uma planta bem resistente. Bem resistente. Gente, esse foi um tour aqui pela estufa de óias. O Celso ajudou a gente bastante, mostrou, tirou as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas ainda, pode entrar em contato. Pode entrar em contato pelo nosso Instagram. É arroba. Arroba filipine fontana. Filipine fontana. Isso, lá você pode estar se informando sobre variedades. Se quiser tirar dúvidas sobre a forma de produção, de cultivo, adubação. E também aonde encontrar. Que a gente pode estar orientando através do veine, né? E aí a gente pode estar achando o melhor lugar para estar encontrando o nosso produto. Isso, e como a gente falou, eles não vendem diretamente para o consumidor, né? Isso, exatamente. A gente não tem o canal direto de venda com o consumidor final. Então é somente através da cooperativa. Mas encontra em lojas no Brasil todo. Ah, então com certeza consegue chegar isso. Não tem ainda nenhuma loja daqui. É só pedir. Tercuba, fala o que quer. Isso, é só falar. Tira a print do vídeo, tira a print da página dele. Isso, pode mandar, que daí chegando para a gente aqui, a gente vai chegar onde a pessoa está precisando. A gente dá um jeito. Dá um jeito. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, vocês sabem que eu sou doido por Oya. Tenho muitas em casa. E isso aqui foi um sonho. Porque olha o tamanho disso. Não foi maravilhoso? Não se esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui o que você achou. Se tem alguma dúvida, pode mandar diretamente para ele. Manda para a gente. A gente tenta desenrolar aí. E é isso.